E também repercutir aqui, puxa vida, a gente acompanhou na semana passada e toda a repercussão dia após dia da morte da torcedora que foi atingida por uma garrafa, antes de um jogo entre o Palmeiras e o Flamengo. Isso acabou reacendendo o debate sobre as torcidas organizadas e a violência no futebol. Somente neste ano, oito pessoas morreram em confusão entre torcidas. Não dá pra gente normalizar isso, hein? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor e estudioso em torcidas organizadas, o Marcelo Palhares. E também com um advogado especializado em direito desportivo, o Andrei Kampfi. Andrei, não quero perder a sua amizade, logo no início da conversa, falei certinho seu sobrenome? Falou, olha aqui, tá dentro de um número razoável das pessoas que conseguem acertar, Andrei Kampfi, isso mesmo. Maravilhoso. Obrigada pela gentileza, hein? Obrigada a vocês por estarem conosco aqui na CNN Brasil, pra que a gente possa debater e trazer aqui em qual momento as torcidas organizadas se perderam ou as organizadas acabam trazendo essa euforia além da conta e causando esse tipo de problema. Porque não dá pra olhar só com preconceito pra quem é apaixonado por futebol, mas também não dá pra normalizar essa quantidade de problemas que nós estamos acompanhando. Eu começo, então, passando a palavra pro Marcelo Palhares. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de destacar aqui do ponto de vista da academia, dos estudos, nós sempre buscamos esse viés da compreensão e eu destaco que a cultura futebolística, de um modo geral, e a cultura específica dos torcedores organizados, ela é considerada violenta. Então, nós utilizamos o termo de masculinidade violenta, na qual a violência é utilizada de modo instrumental. Ou seja, a violência é um elemento no qual o indivíduo pode ascender ali dentro daquela escala ou dentro de um determinado grupo, como no caso das torcidas organizadas. No entanto, como a Elisa já mencionou anteriormente, é importante dizer que existem outras formas também de violência que acabam sendo naturalizadas. Então, por exemplo, o sexismo, a corrupção, o machismo, a homofobia, são todas formas de violência que acontecem no nosso futebol e nós, do ponto de vista dos estudos acadêmicos, nós preferimos falar, então, em violências, para que a gente possa, aí sim, compreender e racionalizar um pouco daquilo que a gente vê esse cenário infeliz, muitas vezes, de violência física entre torcidas organizadas. Andrei, agora te ouvindo também sobre isso, você avalia que em algum momento acabou-se, assim, perdendo a mão das organizadas, uma eventual permissividade, às vezes uma falta de punição, ou a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo pacote e ser tão generalista? Não, sem dúvida nenhuma. A generalização sempre vai trazer injustiça, mas eu concordo muito com o Marcelo e também com a primeira participação, quando você trouxe esse debate para a nossa reflexão, de que a gente tem um imaginário coletivo que precisa mudar, de que o ambiente esportivo permite um tipo de atitude violenta que a sociedade não permite nas ruas. Isso não é verdade. Isso é um imaginário que se criou em função também de uma cultura da impunidade. Esse é um ponto importante. Claro que quando a gente fala em torcida uniformizada, torcida organizada, a gente está tratando no plural, quando tem elementos que vão para o estádio para torcer. Então, obviamente, a gente vai estar cometendo algum tipo de injustiça. Agora, essa cultura precisa ser mudada e urgentemente. A gente precisa acabar de alimentar a impunidade com esse imaginário de mundo paralelo, de que as leis da sociedade não se aplicam no ambiente esportivo. As cenas, como a gente tem visto, como o episódio que aconteceu em São Paulo, vão continuar se repetindo se a gente continuar imaginando que o ambiente esportivo, em nome da paixão, permite esse tipo de comportamento. Ou seja, trocar o diálogo, a reflexão, a torcida, por uma agressão, pela chance de matar alguém. O esporte tem a seu lado a lei e a gente precisa tornar a lei efetiva. E são várias as leis que punem e coíbem esse tipo de atitude. A gente tem a nova Lei Geral do Esporte, que permite ou determina uma punição de até três anos de cadeia para quem for violento no ambiente esportivo. A gente tem todo o Código Penal que pode ser aplicado também. A gente precisa mudar essa cultura. E esse tipo de debate que vocês estão propondo, Elisa, é fundamental. As pessoas precisam se conscientizar que o ambiente esportivo agrega, ele não afasta. Essa é da natureza do esporte, essa é a natureza do futebol. É agregar, não afastar. É tornar um ambiente saudável. Esse tem que ser o desafio de todos nós, do movimento privado, do esporte, do clube, de federações, obviamente também do torcedor, da sociedade, como a CNN, provocando esse tipo de debate, da opinião pública e também do Estado agindo e agindo no rigor da lei. Ou seja, identificando essas pessoas que são criminosas e seja o crime, como o Marcelo trouxe há pouco, de agressão, seja o crime também de agressão a direitos humanos, como o racismo, como a misoginia, que ainda estão presentes no ambiente esportivo. Acho que a gente está avançando como sociedade, colocando isso na pauta de discussão, mas a gente precisa caminhar muito mais. Pois é, Marcelo. Existe aquela falsa sensação de que dentro do estádio é como se você tivesse uma liberdade poética para ser quem você quisesse. Então lá você fala o que você quiser, você xinga quem você quiser, que não tem problema, porque futebol permite tudo. De que maneira você avalia, onde estaria o ponto para a gente começar a mudar isso? Por quê? Se existe uma tipificação, se existe um crime, a gente está vendo o crime sendo cometido. Onde é o problema? É uma questão de policiamento, é uma questão de mudança de olhar da justiça, os clubes eventualmente colocando-se mais ali de maneira efetiva de, ó, aqui não. Onde você avalia que está o principal problema? Para que a gente fique vendo essa permissividade do crime dentro do estádio? Bom, eu gostaria de corroborar o Andrei no sentido de que muitas vezes essa permissividade ela é um elemento, mas não é o único. Perceba que é uma série de fatores que vão levar. E aí só para poder exemplificar isso, eu trago quatro estrofes de uma grande torcida. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Então perceba que dentro dessa esfera esportiva, muitas vezes alguns comportamentos que são transgressores, eles acabam sendo justificados no sentido de que a vitória é o elemento mais importante. Mas perceba que, inclusive as torcidas organizadas, elas são parte do problema e são parte da solução. Então, de um modo geral, a gente tem que cobrar tanto as autoridades, quanto o policiamento, quanto os próprios clubes, os atletas. Então é um elemento apenas a torcida organizada para que a gente possa compreender e mudar efetivamente essa situação. Um debate que eu sempre faço, inclusive com os meus alunos, no seguinte sentido. O futebol é uma coisa muito importante na nossa vida, sobretudo aqui no Brasil. Então, às vezes, nas nossas famílias, antes das crianças nascerem, já existe ali um debate dentro da família, que time que vai torcer vai ser para o time A, para o time B, para o time C. Mas o futebol, ele não pode ser nunca e nunca vai ser mais importante do que uma vida humana. A ideia é que as pessoas possam participar dos eventos e possam voltar em segurança para as suas casas. Mas eu destaco firmemente essa questão da cultura e o envolvimento de todos os atores, que a gente chama ali do cenário futebolístico. Então, é torcida, é polícia, é dirigente, é atleta. Aí sim, a partir do momento que nós tivermos espaços de formação, como esse que a gente está tendo, um debate televisionado para todo o país, e espaços de informação também, onde a gente possa, inclusive, celebrar e informar as pessoas sobre aquilo que efetivamente acontece no campo empírico. Então, eu acredito que é muito nesse sentido que a gente deve caminhar. Andrei, e o poder público? Fica onde no meio disso tudo? De que maneira o poder público pode ser mais enfático, chegar ali e resolver isso, para que não fique essa condição de, essa sensação de permissividade? Ah, dentro do estádio pode tudo? O poder público tem um papel fundamental, né? O poder público é o Estado, é a vigilância, é o cumprimento da lei. Porque a gente sabe que o direito, ele tem uma força diferente das outras ciências, né, Elisa? Porque eu posso aqui dizer para vocês que 2 mais 2 é 5, e vocês vão me achar um absurdo, um maluco, mas vocês não vão poder me prender. Agora, quando eu vou contra a lei, existe um caminho, sim, para a punição. E o Estado precisa exercer esse caminho para tornar o direito efetivo. Ou seja, coibindo aquela prática que é indesejada pela sociedade, por isso tipificada. Então, o Estado tem um papel fundamental de identificar esses torcedores violentos, seja a agressão física, seja o crime discriminatório, como o racismo, como a misoginia, dentro do ambiente esportivo, que valem as mesmas leis, reforçando que valem nas ruas também. É o mesmo Estado, são as mesmas leis, mesmo numa arena esportiva. Então, a gente precisa identificar essas pessoas, julgar e punir no rigor da lei, respeitando, obviamente, o contraditório, a ampla defesa, respeitando o devido processo legal. Agora, o Estado tem um papel fundamental. Agora, a gente precisa avançar e colocar responsabilidades também dentro do movimento privado do esporte, que precisa alimentar essa cultura, ou melhor, alimentar a educação e esse tipo de debate para mudar essa cultura. Quando a gente fala de mudança de cultura, não é de uma hora para outra. Por isso que o direito tem um papel fundamental. Ele tem essa força coercitiva de exigir uma conduta. Agora, a gente precisa avançar na questão da educação para mudar essa cultura existente. Então, o Estado precisa proporcionar debate. O clube precisa fazer o seu papel junto com o torcedor e com o associado, numa cultura anti-violência. As confederações precisam também de uma grande campanha, as federações regionais, a CBF, a própria FIFA, para criar uma cultura de um ambiente saudável num evento esportivo, numa arena esportiva. Então, tem o aspecto da educação, que demora um pouco mais de tempo, e também tem o aspecto do Estado e do movimento privado do esporte de agir coibindo, no rigor da lei, esse tipo de atitude. O movimento privado do esporte também tem um papel fundamental. Ele precisa identificar esses torcedores violentos, esses torcedores que discriminam as pessoas, e banindo do movimento esportivo. Ou seja, ele não entra mais no meu estádio. Ele não é mais associado do meu clube. Ele deixou de ser, porque ele cometeu um crime. Isso existe e é um caminho necessário também dentro das entidades esportivas. Eu vou agora inverter a ordem e compartilhar uma pergunta para a gente poder até encerrar a nossa conversa com um advogado especializado em direito desportivo, Andrei Kampfi. Quando alguém fala assim mais severamente, tem que acabar com torcida organizada, acabar com tudo isso, que vai resolver o problema. Tem que acabar? E mais, vai resolver o problema? Não, o problema é maior. E eu acho que o Marcelo trouxe isso na primeira participação dele. É uma questão de cultura. A gente precisa mudar a cultura do futebol. Obviamente que a relação entre clube e torcida uniformizada também precisa mudar dentro dessa cultura. Hoje ela é feita a partir do medo, em troca de apoio político. Então a gente sabe como essa cultura é alimentada. Ela precisa se tornar uma relação saudável, com mais transparência, com métodos de governança que exijam um diálogo. O torcedor uniformizado se aproximando do associado, tendo que respeitar políticas internas do clube. Tudo isso é fundamental. Para ele se manter associado, para ele poder vestir a camisa de um clube, ele precisa respeitar uma cultura interna. São códigos internos construídos dentro desse movimento privado com a autonomia que ele precisa ter. Então respeitar essa cultura, respeitar o código de ética do clube, um código de conduta do clube, é fundamental para ele se manter dentro dessa torcida organizada. Se ele não respeitar, ele precisa ser banido para proteger a própria instituição, que precisa assumir esse compromisso público de paz nos estádios, de um ambiente saudável. O clube precisa assumir esse compromisso que ele tem com a sociedade, de tornar o futebol um ambiente saudável. Então ele precisa afastar urgentemente torcedores que são violentos e precisa criar mecanismos internos para isso. Marcelo Palhares, compartilho contigo a mesma pergunta, professor e estudioso em torcidas. Deve-se acabar com a torcida organizada? E se acabar, vai resolver o problema? Definitivamente não. E eu gostaria de colocar uma reflexão aqui para todos nós no seguinte sentido. Muitas vezes, algumas medidas que são tomadas pelo poder público, elas visam penalizar o CNPJ. Então eu tiro a faixa, tiro o instrumento, tiro as bandeiras de uma instituição. No entanto, quem cometem os crimes e os delitos são as pessoas. Então, inclusive, se as pessoas entrassem em todos os estádios sem roupas, seria ainda possível a existência de violência. Então a ideia é que a gente sempre possa penalizar o CPF. E aí, do ponto de vista da academia, é importante dizer também, e trazer a experiência alemã. Porque muito se fala sobre o modelo inglês, de como foi tratada aquela questão, mas o modelo alemão, ele buscou trabalhos sociopedagógicos juntamente com os torcedores. Então é uma modificação de uma cultura na qual a violência, ela passa a ficar em um segundo plano, em um terceiro, ela não é mais aceita. E o slogan principal da torcida é apoiar, é realizar a festa. Então acho que é muito no sentido daquilo que a gente busca trabalhar aqui, juntamente com os torcedores. E é importantíssimo também destacar que existem iniciativas, inclusive, das próprias torcidas organizadas, no sentido da construção de uma cultura de paz. Então existem, inclusive, instituições que são nacionais, a Anatorg, a Fetorg, que buscam o diálogo e a construção de uma cultura de paz entre as torcidas. Mas perceba que, muitas vezes, com os conflitos violentos, aí acaba sendo diminuída essa iniciativa. Então imagina, como que eu vou sentar na mesa com a Elisa para poder conversar e falar sobre paz, sendo que na semana passada alguém da minha torcida matou alguém da torcida dela? Então a ideia é que a cultura futebolística, que a gente considera como masculinidade violenta, ela seja extirpada, seja colocada em um segundo plano e que a cultura futebolística possa falar sobre festa, sobre paixão e sobre o futebol nas suas melhores vertentes. Sempre lembrando que o futebol é fantástico, o esporte movimenta, muda a vida das pessoas e que a maioria da torcida está na paz, está ali, coisa mais linda, só para celebrar o esporte, não para fazer esse tipo de crime. Conversamos com o professor estudioso em torcidas organizadas, o Marcelo Palhares, obrigada. Professor e o advogado especializado em direito desportivo, Andrei Kampfi. Obrigada pela gentileza da entrevista de vocês. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado e parabéns pela reflexão. Obrigada. Que bom a gente poder aqui sempre expandir o olhar, parar de olhar só assim, de um jeitão tão reducionista e poder expandir. Futebol, esporte tem essa beleza, que a gente possa celebrar sempre isso e combater aqueles que estão ali desalinhados.